Motoristas profissionais devem ficar atentos, viu, com os prazos do novo calendário do exame toxicológico. E a multa para quem não está em dia com o exame, sabe de quanto é? De R$ 1.400. Com as novas leis de trânsito que começaram a valer em abril, as regras sobre o exame toxicológico para caminhoneiros, motoristas de ônibus e outros profissionais que atuam no setor de transporte também mudaram. Os motoristas profissionais que têm carteira nacional de habilitação nas categorias CDOE precisam ficar atentos aos prazos para a realização do teste. Aqueles cuja CNH vence entre julho e dezembro de 2023 têm até 30 de novembro deste ano para realizar o exame, que começará a ser cobrado pelas autoridades de trânsito a partir de 1º de dezembro. Já os que têm carteira com vencimento entre janeiro e abril de 2024 precisam fazer o exame até 31 de dezembro de 2021. Para estes, a fiscalização começa em 1º de janeiro de 2022. Para os motoristas que têm um CNH com vencimento a partir de maio de 2024, não haverá mais um calendário escalonado. O motorista que não estiver com o exame toxicológico em dia pode receber sete pontos na CNH e corre o risco de ter a suspensão do direito de dirigir por 90 dias. Além disso, vai receber uma multa de R$ 1.467 e ter o veículo retido até a apresentação do exame. O teste toxicológico consegue perceber o uso das drogas no período de 90 dias anteriores ao exame. Além das multas aplicadas pelas autoridades de trânsito, há ainda a chamada multa de balcão, aquela aplicada no momento da renovação da CNH para motoristas que exercem atividade remunerada e têm a carteira de habilitação com vencimento a partir de 12 de outubro de 2023. A diretora de habilitação do DETRAN explica que os motoristas devem ficar atentos quanto ao cronograma. Então, foi mais uma regra que foi ampliada para que todos os motoristas possam ter o tempo hábil para se adequar e não sejam penalizados caso estejam conduzindo o seu veículo com o exame vencido. Então, consulte a sua CNH, veja qual é a situação que se enquadra no seu caso conforme a tabelinha que foi publicada também no site do DENATRAN.